A Caixa Econômica Federal realizou hoje pela manhã uma palestra direcionada aos microempreendedores individuais. Jeanne Maria França explica os principais temas abordados. Para essa semana importante do microempreendedor individual, os produtos e serviços específicos para esse público, no que diz respeito no atendimento para eles nesse início de negócio, de formalização do negócio deles, produtos mais específicos, como a abertura da conta, o giro que ele vai precisar, investimentos, é para elas realmente ter um portfólio completo, essa empresa, no seu desenvolvimento. Estiveram presentes durante a palestra microempreendedores e pessoas interessadas em formalizar-se. A importância dessa palestra hoje para o microempreendedor é essa aproximação, É a Caixa chegar mais próximo desse público e mostrar o que é que nós temos hoje para o desenvolvimento dessas empresas. Nós temos hoje produtos e serviços voltados para o microempreendedor individual. E nós queremos que essas pessoas que participem dessa palestra, eles conheçam todo esse portfólio, todos aqueles produtos que podem agregar para que essa empresa consiga crescer nesse espaço de Parnaíba. Soluções completas em produtos e serviços foram apresentadas através de vídeo e slides. O microempreendedor que tiver interesse em ser parceiro da Caixa, ele deve procurar qualquer agência da Caixa, aqui em Parnaíba ou em outro lugar, em outro estado, em outro município, e levar sua documentação pessoal e a documentação da empresa. Lá nós vamos proceder, essa mesma palestra, conversar com o microempreendedor, mostrar qual é a taxa de juros que nós temos mais barata para esse público, abrir a sua conta corrente, fazer o credenciamento do cartão de crédito e já pode até sair com o capital de juros liberado. Yarle Rodrigues tornou-se MEI há pouco mais de um ano. Segundo ela, encontrou na formalização uma maneira de desenvolver seu negócio. Busca, no momento, melhores taxas de créditos para a sua microempresa. É importante porque ela mostra as linhas de financiamento, de crédito que o governo oferece e dá um incentivo para a gente entrar no mercado, conseguir essas linhas para poder aprimorar o negócio, adquirir, dependendo do ramo de atividade de cada pessoa, equipamentos, veículos, iniciar com o capital de giro, porque quem está começando, existe essa dificuldade de ter o capital e como a Caixa é um banco mais acessível, se torna mais fácil. Obrigado.